O prefeito municipal Valdir Pereira de Castro Filho, o Valdirzinho, divulgou vídeo com conteúdo de propaganda eleitoral difamatória e inverídica contra o candidato Dudu Moreira. No vídeo, o político acusa o candidato Dudu Moreira de divulgar fake news contra a sua gestão. A coligação Leverger Quer Mudança ajuizou representação eleitoral e, após analisar os documentos e vídeos divulgados pelo candidato Dudu Moreira, o juiz eleitoral entendeu que o conteúdo do vídeo divulgado pelo prefeito na propaganda eleitoral de sua vice-prefeita possui conteúdo completamente diferente. Ou seja, Dudu Moreira divulgou a verdade, sendo comprovada a falsa acusação de fake news pelo prefeito Valdirzinho. Dudu Moreira reafirma que tem um compromisso com a verdade e, acima de tudo, com o município de Santo Antônio de Leverger e todo o seu povo. Além disso, possui um projeto para mudar e melhorar a cidade. A coligação Leverger Quer Mudança permanecerá vigilante e defenderá a liberdade de expressão e a verdade, sempre pensando no bem de todos os cidadãos santantonienses. Busca Mudança Legenda por Sônia Ruberti